Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a participação da presidenta Dilma Rousseff na terceira cúpula América do Sul, países árabes, realizada em Lima, capital do Peru. Neste momento, os chefes de Estado se reúnem para a foto oficial. Vamos acompanhar. O grupo é formado por 34 países e foi criado em 2005. Tem discutido assuntos de interesse comum, como a reforma das organizações internacionais e o fortalecimento do direito internacional e do multilateralismo. Vemos aí a presidenta Dilma Rousseff ao lado dos chefes de Estado da América do Sul e países árabes. Entre outros assuntos, o grupo tem discutido o apoio à solução pacífica de controvérsias no Oriente Médio e na América do Sul e o estímulo ao desenvolvimento econômico. A América do Sul e os países árabes apresentam um PIB de 5 trilhões e 400 bilhões de dólares. E uma população total de 750 milhões de habitantes. Hoje, no final do dia, vai ser divulgada a declaração conjunta em que devem ser destacados os avanços políticos obtidos, por exemplo, no Egito com as eleições presidenciais livres e as eleições parlamentares na Líbia. Há ainda também articulações paralelas relativas às parcerias econômicas e financeiras de desenvolvimento sustentável, envolvendo medidas relativas à desertificação e às mudanças climáticas, além de acordos culturais e de ciência, tecnologia e inovação. Essa foto oficial está acontecendo no Ministério da Cultura, em Lima, Peru. A cúpula, a ASPA, né? A cúpula de chefes de Estado, de governo da América do Sul e países árabes, ela foi criada por iniciativa do Brasil. Foi idealizada em 2003 por iniciativa do Brasil. E o Brasil é destaque por servir de exemplo a países árabes e sul-americanos nos esforços para o combate à pobreza e nas ações de inclusão social. Os programas de transferência de renda e de ações de preservação e garantias de minorias, inclusive em favor da igualdade de gênero, são examinados pelas autoridades das duas regiões e adaptados por muitos países. São 34 países da América do Sul e árabes que participam dessa cúpula. Você acompanhou ao vivo as imagens do momento da foto oficial com os chefes de Estado que participam da terceira cúpula América do Sul e países árabes. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff discursou na abertura do evento que pretende discutir assuntos de interesse comum, como a reforma das organizações internacionais, o fortalecimento do direito internacional e do multilateralismo, o apoio à solução pacífica de controvérsias no Oriente Médio e na América do Sul e o estímulo ao desenvolvimento econômico. Em seu discurso, a presidenta Dilma lembrou a importância da cooperação em áreas estratégicas, como no setor agrícola e repudiou os recentes atos de violência nos países árabes. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto